Maiores artistas do Brasil Os últimos dias de vida de Calbi Peixoto Há já uns dois ou três anos que ele não conseguia mais cantar em pé Quem é a fã que tomou conta do ídolo até o fim? O afastamento da família Para a família chegar era muito difícil Ficou difícil E o registro exclusivo de uma das últimas aparições do cantor Calbi Peixoto era conhecido pela voz poderosa E pelo estilo extravagante em cima dos palcos Um personagem Era assim que o próprio Calbi se definia Eu acho que eu devo como artista Eu devo essa obrigação de agradar ao grande público Sabe? Vestir como artista Mas eu sou uma artista Nada mais que um artista Mas longe dos holofotes A história era outra Adriana é sobrinha de Calbi Ela conta que o tio era bem diferente Ele era assim A família é muito simples A família Peixoto é uma família muito simples O palco era o glamour Então em casa ele ficava mais de jama, roupão, né? E cantando, né? É isso mesmo A vida de Calbi era cantar E comigo é assim, sabe? Quando eu não canto por dinheiro Eu canto de graça Chorei Chorei Dalmo Medeiros Também sobrinho do cantor Lembra que a única preocupação do tio Era estar impecável em cima do palco Escolhia uma música qualquer Abria a porta do armário Ia pra frente do espelho E cantava Observando a forma da pronúncia O gestual Ele treinava aquilo diariamente Ao longo dos 60 anos de carreira Ele gravou mais de 100 discos Participou de 14 filmes E fez sucesso dentro e fora do país Fama durou muitas décadas Mas apesar da carreira sólida Calbi ficou alguns anos esquecido Ronaldo Rayol é músico e era amigo próximo do cantor Os dois trabalharam juntos por muito tempo Por que que teve um tempo Em que Calbi Peixoto foi esquecido pelo Brasil? Ele teve alguns problemas de saúde E teve que fazer algumas operações Mesmo na doença até Ele tinha algumas coisas E falava Calbi estava Ele estava cantando Isso era impressionante Em 2001 Calbi se mudou para São Paulo E se tornou figura carimbada das noites da capital O Domingo Espetacular entrevistou Calbi naquela época Ele estava feliz e realizado Foi então que lá em cima apareceu Foram quase 15 anos nesse palco Sentado nesta cadeira Calbi Peixoto se apresentava Todas as segundas-feiras Mas impreterivelmente Às 22 horas e 30 minutos O salão ficava lotado 200 pessoas aqui dentro Vindas de todos os cantos do Brasil Só para ouvir a voz de Calbi Peixoto A volta de Calbi Atraiu um público que nem era nascido Quando ele começou a fazer sucesso Eu coleciono tudo do senhor Calbi Eu coleciono disco, CD Carlos Saad Estilista famoso Entre as celebridades E amigo de Calbi Peixoto Foi um dos responsáveis Pela mudança do cantor para São Paulo Ele sempre quis cantar de novo aqui Aí eu Incentivei bastante Falei Não Vamos lá Calbi Aí ele veio A amizade entre eles é antiga Os dois se conheceram Quando ainda moravam no Rio de Janeiro Foi graças a Calbi Que Carlos ficou conhecido No meio artístico É um padrinho, né? Eu devo Muita coisa Do meu sucesso Da minha vida A esse ser humano Calbi tinha mais de 300 ternos assinados por Carlos Em abril, o Domingo Espetacular acompanhou uma visita do cantor ao ateliê Um registro exclusivo Uma das últimas aparições de Calbi na televisão O cantor contou que virou fã do trabalho de Carlos Eu fiquei impressionado Emocionado Com as roupas Emocionado a gente fica quando a gente ouve tua voz No ano passado Calbi se tornou o personagem de um documentário Nelson Hoeneff dirigiu a produção E conta como foi o contato com o cantor Ele estava inseguro, né? Ele não sabia quem eu era, não conhecia Criou-se visivelmente um embate Que era eu querendo extrair tudo do Calbi E o Calbi não querendo me contar nada Isso foi uma coisa deliciosa Porque tanto eu quanto ele Percebemos a criação desse embate imediatamente Deu tão certo Que Calbi fez revelações inéditas no documentário Inclusive sobre a sexualidade Durante toda a carreira O cantor se manteve discreto sobre o assunto Mas abriu o jogo Aos 84 anos Durante as gravações Eu era um garoto Sem vergonha, sabe? Garoto que ficava com os outros garotos Calbi também falou sobre o ex-empresário Conhecido como o de Veras Que acompanhou o cantor no começo da carreira O resto não Eu comprei uns imóveis Entendeu? E ele vendia Ele era diretor De uma construtora Se não fosse o de Veras Eu seria um homem rico Muito rico A sobrinha Adriana Confirma a história E lembra que Calbi Teve muitos imóveis Ele teve 21 apartamentos 21? 21 Entre São Paulo e Rio? São Paulo e Rio Sempre esses dois estados Onde foi parar isso tudo dele? Que ele tinha? Ah, foi dando Foi dando? Não, os empresários Você acredita que ele tenha sido enganado por algumas pessoas Ao longo da vida dele? Ah, eu acho que sim Mesmo com a boa fase de volta Calbi não conseguiu recuperar o dinheiro que tinha no começo da carreira Opa, cabana Cezinha do mar Foi no quarto lugar desse prédio Que fica na região central de São Paulo Que Calbi Peixoto morou 13 dos 16 anos em que viveu na capital paulista O apartamento era alugado Calbi vivia aqui com Nancy Lara Uma antiga fã que se tornou empresária, cuidadora e melhor amiga Nancy acompanhava tudo na vida de Calbi Durante a entrevista que ele deu recentemente ao Domingo Espetacular Ela aparece todo o tempo ao lado do cantor Calbi O estilista e amigo Carlos Saad Aprovava a relação do cantor com Nancy Arrasou, Calbi Eu acho que a Nancy foi a salvação Porque ele não tinha noção das coisas Não sabia que era de vida Financeiras De casa De culinária De Calbi Vivia Só o Calbi A repórter Isabela Veiga conversou com a irmã de Calbi No Rio de Janeiro Dona Andiara tem 90 anos Para ela, Nancy acabou afastando Calbi da família Certeza Certeza Por quê? Não sei Eu não sei se é por causa do dinheiro Porque nós nunca vimos o dinheiro do Calbi Era dona Nancy Tudo na mão da dona Nancy Ó, Calbi Tem este Tem este Para hoje, né? Porque tem os outros Tem este Dona Andiara conta que Nancy não dava informações de Calbi à família E que eles não foram avisados que o cantor estava internado em estado grave no hospital Às vezes elas diziam Calbi estava em turnê pelo Brasil ao lado da cantora Ângela Maria Os shows comemoravam os 60 anos de carreira dos dois E era sucesso absoluto de bilheteria Foi o casal mais feliz de todos os anos Com essas duas vozes Quase todas as músicas que eu cantei com ele Foram emocionantes Foram maravilhosas Estas imagens mostram Calbi e Ângela durante uma apresentação O material vai fazer parte de um DVD que ainda não foi lançado A gravação mostra que Calbi já dava sinais de que estava debilitado Ele já não conseguia cantar ereto em pé Tinha que cantar sentado Já tinha uma certa dificuldade de caminhar Mas era um guerreiro, um lutador, um bravo Que foi até o fim Defendendo o ofício de cantar e cantar bem Calbi morreu no último dia 15 Vítima de complicações causadas por uma pneumonia Deixou muitos motivos para jamais ser esquecido A tua ideia é ir até em cima do palco cantando Cantar Até morrer Morrer no palco Morrer no palco Preferente É? Cantando o que? Conceição E assim foi né?